Desce, desce, desce pra curtir com o paredão Acende o cavalo pra curtir o paredão Acende o cavalo pra curtir o paredão Acende o cavalo... Rapaz, ela nem ligou com luxo, nem ligou pra nada Foi na cocheira mesmo, negão Foi surra de rabetona pra caramba Fiquei com a novinha, aquilo não era normal Jogava bunda toda hora, quase que eu passo mal Mas com vaqueiro é assim É senheira, nem beira, ela nem ligou pro luxo E levei ela pra cocheira E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão Fiquei com a novinha, aquilo não era normal Jogava bunda toda hora, quase que eu passo mal Mas com o vaqueiro é assim A senhora de beira, ela nem ligou pro luxo E arrastei lá pra cocheira, e na cocheira ela jogava um rabetão E na cocheira ela jogava um rabetão E na cocheira ela jogava um rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão E vem jogando, vem jogando rabetão pra mim E vem jogando, vem jogando rabetão, que delícia E vem jogando, vem jogando rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão Rapaz, ela não ligou pra nada Foi surra de rabetão na minha cara o tempo todo, velho Eu tô doido, pense que o maquero ficou doido Tô doido, mas E na cocheira ela jogava um rabetão E na cocheira ela jogava um rabetão E na cocheira ela jogava um rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão E na cocheira ela jogava um rabetão